A partir de 17 de novembro, os trabalhadores nascidos no mês de novembro podem realizar o saque do PIS nas agências da Caixa. Já o saque do PASEP para servidores públicos com o final da inscrição 4 pode ser realizado nas agências do Banco do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti